Oi turminha, tudo bem? Na aula passada a gente começou um trabalho com a música Tupi e nesta semana a gente vai trabalhar mais uma partezinha, então vamos lembrar a primeira parte que falava assim, que todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si, todo mundo fala a língua de índio, Tupi Guarani, Tupi Guarani. Eu tô aqui na nossa sala de leitura, bora lá cantar comigo, então primeira parte, lembra que a gente fazia com o braço, né? Então assim, ó, tá sentadinho, ficando uma postura bem boa aí pra você poder interpretar junto com a professora. Se fizer em pé, melhor ainda, tá? Eu vou fazer sentada e depois eu faço uma vez em pé pra vocês verem, tá? Vamos relembrar. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si, todo mundo fala a língua de índio, Tupi Guarani, Tupi Guarani. E o velho cacique já dizia, tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabe, é o, é o. Então foi isso que nós aprendemos na aula passada, vou fazer uma vez em pé, peraí, hein? Vamos embora lá? Então, ó, um, dois e... Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si, todo mundo fala a língua de índio, Tupi Guarani, Tupi Guarani. E o velho cacique já dizia, tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabe, é o, é o. Vamos fazer mais uma vez? Bora! Um, dois e... Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si, todo mundo fala a língua de índio, Tupi Guarani, Tupi Guarani. O velho cacique já dizia, tem coisas que a gente sabe e não sabe que sabe, é o, é o. E aí nós vamos aprender só mais uma partezinha que vai falar assim, ó. E o índio andou pelo Brasil, viu nome pra tudo que ele viu, se o índio deu nome tá dado, se o índio falou tá falado, se o índio chacoalho tá chacoalhado, é o, é o. Tupi Guarani.